Eu, Luiz Inácio Lula da Silva, filho de Dona Lindu, que nasceu e morreu analfabeta, que me colocou no mundo dia 27 de outubro de 1945, que me fez ser candidata a presidente da República tantas vezes, perder três vezes e ganhar três vezes, quer dizer para vocês que da mesma forma que eu disse quando estava preso, que não aceitava acordo para sair da cadeia, porque eu não trocava a minha dignidade pela minha liberdade, eu quero dizer para vocês agora, eu não troco a minha dignidade pela falsidade e quer dizer para vocês que eu sou favorável a criação do Estado palestino livre e soberano. Que possa esse Estado palestino viver em harmonia com o Estado de Israel. E quero dizer mais, o que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio, porque está matando mulheres e crianças. Não tente interpretar a entrevista que eu dei na Etiópia, leia a entrevista. Leia a entrevista ao invés de ficar me julgando pelo que disse o Pedro Ministro de Israel. O que está acontecendo em Israel é um genocídio, são milhares de crianças mortas, milhares desaparecidas e não está morrendo soldado, está morrendo mulheres e crianças dentro do hospital. Se isso não é genocídio, eu não sei o que é genocídio. Eu quero dizer para vocês que vocês sabem que nós aqui no Brasil andamos brigando muito para que a gente tenha uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, para que ele possa representar o mundo no século XXI e não representar o mundo de 1945, 46, 47 ou 48. O Conselho de Segurança da ONU hoje não representa nada, não toma decisão para nada e não faz paz em nada. Recentemente, teve uma proposta aprovada, proposta pelo ministro Mauro Vieira, que teve 12 votos favoráveis, duas abstenções e um voto contra dos Estados Unidos, que depois de votar contra ele simplesmente vetou, porque tem o direito do veto, foi cinco grandes que sou membro. Ontem foi aprovada outra decisão, que teve 13 votos a favor, um voto contra e uma abstenção, voto contra dos Estados Unidos e ele vetou a proposta. Então, uma coisa que ganha por 13 a 1 tem o veto, porque a lógica da ONU não é agir de forma democrática. Então, o Brasil está brigando para que o Conselho de Segurança tenha países da África, tenha países da América Latina, tenha a Índia e tenha outros países. e somente quando a gente tiver um Conselho da ONU democrático com mais representação política e somente quando a classe política deixar de ser hipócrita, somente quando ela tiver coragem de encarar as verdades. Porque não é possível, não é possível que as pessoas não compreendam o que está acontecendo em Gaza. Não é possível que as pessoas não tenham sensibilidade com milhões de crianças que vão dormir todo santo dia com fome, porque não tem um copo de leite, apesar do mundo produzir alimento em excesso. É importante que as pessoas saibam, enquanto é tempo de saber, nós precisamos ter consciência que o que existe no mundo hoje é muita hipocrisia e pouca política. E a gente não pode aceitar a guerra da Ucrânia como não pode aceitar a guerra da faixa de gada como não pode aceitar nenhuma guerra. Esse país não tem contencioso. A gente gosta de paz, a gente gosta de cultura, a gente gosta de carnaval, a gente gosta de samba, a gente gosta de futebol, a gente gosta de ser alegre. É esse país que nós vamos construir. Por isso, meus companheiros, obrigado. Que Deus abençoe vocês por ajudarem a gente manter de pé essa extraordinária empresa chamada Petrobras do povo brasileiro. Um abraço. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis.